A iniciação musical, especificamente voltada à leitura, que é a nossa habilidade a ser desenvolvida, a nossa capacidade de ler os símbolos musicais, com a clave de solo, com a clave de fá, sempre é um ponto de atenção de um professor de música, e no meu caso, talvez seja o seu também, de um professor de piano. Eu sou Luciane Gordes, da Loja Mineira do Músico, sou psicopedagoga, formada em música com habilitação de piano, e posso dizer que esse ponto sempre requer a minha atenção, e para isso eu procuro conhecer bons materiais, para poder orientar da melhor forma possível a minha classe. Como diretora da Loja Mineira do Músico, eu converso com professores de toda a parte do Brasil, acabei também propondo, chegando ao ponto de propor a minha própria linha de iniciação à leitura musical, que é o caderno de Cecília. A nossa protagonista, a Cecília, ela vai entrar e conhecer o mundo das notas musicais, fazendo referências com biscoitinhos amanteigados da sua casa, no brincar de uma criança, ela começa a fazer referências com as notas musicais. Neste livro, que é um pequeno livro de história, né? Da Cecília, ele tem também embasado como essa criança, como a nossa personagem, vem a conhecer o Dó, o Ré, o I, o Pau, o Sol, e descobre isso já no formato dos símbolos musicais. Esse é o caderninho da Cecília. Então, na história dela, ela vai conhecendo as primeiras notas, as mais agudas do nosso piano, do teclado, ou ainda, se você é um professor de outros instrumentos, como violino, flauta, sabe aí da importância de conscientizar bem os seus alunos com relação às leituras de notas realmente absolutas na pauta, este material pode vir ajudar você, como tem me ajudado. No caderno de Cecília, nós temos a parte da clave do Sol, sobre o pentacorde, Dó, Reviva, Sol, são as cinco notas aí, as iniciais, temos a clave de Fá, né? Com as cinco notas abaixo do Dó Central, e no final temos um misto. O desafio acontece aí com clave de Sol e de Fá, são 80 fichas de leituras diferentes, para que os meus alunos, os seus alunos, possam aí, em momentos rápidos da aula, serem sempre desafiados a ler aquele material que está em sua frente. Então, olha, no caderno, lá no site da Loja Mineira do Músico, vocês podem pedir amostras, inclusive pedir novos vídeos, para vocês poderem conhecer esse material mais de perto. Ele conta com exercícios mesmo, escritos, com uma diagramação ampla, que atende o aluno iniciante, nada de material muito pequenininho, muito difícil para o aluno, ou que não seja aí, né, com layout, com características que atendam aí as crianças, os adolescentes do nosso tempo, material colorido, interessante, atrativo. Tem também, inclusive, uma receitinha para você, que como eu, aí, gosta de ter uma relação afetuosa com os alunos, quem quiser se aventurar aí na cozinha fazendo uma receitinha com seus alunos, no material eu oriento como fazer o biscoitinho ou o palacinho de modelar, que eu uso bastante também, como vocês podem fazer as bolinhas, e dispor essas bolinhas na mesa, organizando como vai ser na pauta. Isso é muito poderoso para as crianças, especialmente, poderem vivenciar no concreto, um conceito que ainda é muito abstrato. Como o som específico é grafado num ponto específico de uma partitura. Se ela pode sentir o cheirinho do biscoito, fazer a massa, manipular nas suas mãos, usar o garfinho, que na metodologia orienta quando é que a gente usa o garfo, quando é nota, quando não. Tudo isso abastece essa criança, esse iniciante, de que a música é presente na vida. E a partitura é meio que uma carta, meio que uma receita, um convite para você poder se aproximar da experiência musical. Vem conhecer o material da Cecília na Loja Mineira do Músico, e conheça também o caderno, conheça o caderninho, mas também o caderno de atividades, para que você possa explorar e aí fixar mais com exercícios escritos, a parte com seus alunos de nomes de notas, de localização no teclado, para os seus alunos aí terem bastante segurança nessa etapa de iniciação, de chegada no mundo da música. Até já! Tchau! 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 Tchau!